Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para trazer para vocês Gameplay e a data oficial de lançamento de Splatoon 3, é isso aí, série mais nova da Nintendo, que fez sucesso para caramba, série de multiplayer, jogo de tiro de terceira pessoa, que você tem que pintar o cenário, quem pintar mais o cenário vence com a sua cor e você ainda é um Inkling, que é um adolescente e é também um polvo, então é uma loucura, como toda boa franquia da Nintendo e está aí, estamos vendo esse treino de gameplay que saiu, o cara com uma gameplay de uma partida 4 contra 4, que é a partida mais básica do Splatoon, então a gente pode ver que o jogo está realmente bem divertido, com algumas inovações perto do jogo anterior, do número 2, e a gente vê também que o jogo está rodando bem bonitinho, óbvio que a gente tem que sempre levar com um pouco de pé atrás, porque é um vídeo de divulgação, então óbvio que não iam mostrar uma galera travando, o sistema travando, mas o jogo parece estar rodando muito bem aí no Nintendo Switch, parece estar rodando muito bem a versão online também, que é uma coisa que os videogames da Nintendo, assim, tem melhorado, né, o Switch tem melhorado nos últimos tempos, mas a Nintendo sempre é a mais atrasada em relação a multiplayer online, e nesse aí parece que está rodando bonitinho, e até com o modo de espectador, né, parece, não parece que quem está assistindo é quem está jogando, né, quem está jogando parece que está jogando, e o cara que está assistindo pode escolher quais personagens ele quer ver na hora de jogar, né, talvez, não sei se isso vai ter no jogo mesmo, tá, eu creio que sim, porque o Splatoon tem modo competitivo e tal até, então eu creio que seja como se fosse um modo espectador mesmo, mas é uma parada muito divertida que é sempre bom ter nesses jogos focados em multiplayer, né, e outra coisa muito legal é que a gameplay está fluidinha, né, bem lisinha e bem divertida, né, cara, que é o que mais interessa, esses novos gadgets aí que eles adicionaram ali, tipo aquela bazuca de tinta, realmente dão uma dinâmica um pouco maior para a gameplay do jogo, né, cara, então a gente vê aí, eu não sou especialista em Splatoon, tá, então posso estar falando alguma besteira, por favor, me corrijam aí, você que souber mais do que eu, mas o jogo parece sim, tá mais, tá mais frenético, né, que eu acho que é uma das coisas mais, fazem mais a parte aí do próprio Splatoon, e parece que tem, estão vendo que cada um tem uma arma diferente, como se fosse, né, um tá com uma pá ali, jogando na tinta que já tá no show em cima do outro, o outro tem tipo um arco e flecha gigante, que dá tiros um pouco maiores, é, tá vendo ali que a bomba explode depois de um tempo, né, você tá vendo ali os dardos, né, parece, outros tem outras armas, tem que ter uma bazuca, tem que ter arma normal, então realmente parece estar mais, é, competitivo do que antes, né, e mais, é, esperando que você, realmente tem que ter um time, né, cada um tem a sua função dentro da, da gameplay, né, não seja só, né, cada um joga o jeito que quiser e tá bom, você realmente tem que ter uma estratégia para conseguir ser o time vencedor aí no Splatoon 3, né, que é o que a gente quer, espera de um jogo, é, que seja competitivo, né, mas daí tá acabando já aqui a gameplay, o cenário também tá bem bonitinho, né, bem construído, é, e é isso aí, um jogo bonito, divertido, e um jogo que você pode jogar com toda a família, né, é sempre legal a Nintendo focando nesse tipo de coisa, e ali ó, os caras bons contra os caras ruins, quem ganhou? Os caras bons, é óbvio, é óbvio, é um trailer da Nintendo, óbvio que eles vão deixar os ruins ganharem, né, mas é isso aí então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...